E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a fazer esse T-Cell, que todo mundo usa... T-Cell ou T-Cell? Todo mundo usa pra chaveiro de bolsa, pra enfeites de cortina, às vezes. Esse aqui, por exemplo, é pra enfeite de Natal, então ele tá com essa linha mais fininha e brilhosa, com uns detalhezinhos de sininho de Natal. Então dá pra fazer muita coisa com o T-Cell, tá bom? Então, se você já gostou aí da ideia e quer aprender, deixa o like, se inscreve e acompanha aí o canal. Bora pro vídeo! Pra fazer o nosso T-Cell, então, eu vou precisar de um pedacinho de papel, tá? Um pedacinho de papel, um pedacinho de caixinha que eu peguei aqui, tá? Como eu não quero um T-Cell muito grande, essa largura aqui eu fiz um tamanho um pouco menor do que seria um T-Cell normal, tá? Então, eu vou pegar, então, meu fio que eu quero fazer um T-Cell. Vou segurar aqui a linha no meu papelzinho, no meu papelãozinho. Esse tamanho você pode variar também, tá? E vou dar, ó, várias voltas, assim, nesse papel. Dei várias voltinhas, agora eu vou cortar o fio, deixar aqui separadinho. Vou pegar um pedacinho do mesmo fio, vou passar por dentro aqui desses fios. Pode usar a agulha, assim, ó, pra juntar. Passou o fiozinho, levo aqui pra cima, ó. Puxo aqui em cima. E dou alguns nozinhos. Agora, que eu tenho esses nozinhos, posso tirar aqui do papel. Agora, como eu quero que fica um detalhezinho aqui no T-Cell, vou pegar o fiozinho cinza, que combina ali com o meu trabalho. E vou cortar um pedaço, assim, de mais ou menos 30 centímetros. Vou segurar o meu T-Cell, pegar o fiozinho aqui, segurar aqui no meio. Dá uma voltinha, assim, segura com o dedo. Aqui, você também segura, assim, a voltinha pra cima. E começa a dar algumas voltas em volta do T-Cell, puxando, assim, apertando. Aperta bem. Dá algumas voltas. Vai fazendo o acabamento aqui, mais larguinho, se quiser. Depois que já dei algumas voltas, tá? Vou pegar esse fio e passar aqui por dentro desta argolinha. Esta aqui, que tava aqui embaixo, eu vou puxar pra quase sumir, assim, ó. Tá vendo? Quase sumir. A pontinha que sobrou, vou puxar aqui, ó. Essa aqui não puxa tão, assim. Deixa frouxinho. Pego o fio. Esse fio que passou na argolinha de cima. Passa aqui por dentro. Puxa aqui, ó. Pra apertar essa alcinha de baixo. Puxa. E puxa essa daqui de novo. Até ir acertando ali, ó. Isso. Agora que acertou ali, vai, ajeita aqui os fiozinhos pra ficar bem certinho. Dá uma puxadinha. E tá pronta essa partezinha. E tá pronta essa partezinha. Esse fiozinho, vou pegar minha agulha. Passar aqui por baixo. E trazer esses fios dentro aqui, pra terminar de fechar esse nozinho. E, ó, fica um nozinho, que dá um charminho. E esses daqui, agora, eu posso cortar. A parte de baixo aqui, vem aonde tem essas laçadinhas. E posso cortar, ó. Corto todas. Vejo se não ficou nenhum. E agora, é só acertar, assim, os pelinhos. As pontinhas. E acertar a pontinha, pra ficar todas do mesmo tamanho. E tá prontinho o tessel. Agora, é só prender aonde você precisa. E ficou assim o nosso tessel. Ou tessel. Ficou muito bonitinho, muito fácil de fazer. Você pode fazer maior, menor, mais cheinho, menos cheinho. Com qualquer tipo de fio, tá? Só você testar e ver qual você gosta mais. Já coloquei ele no trabalhinho que eu tava fazendo. Então, vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Eu vou mostrar no próximo vídeo aqui do canal também. É esse marca página, ó. Ficou bem bonitinho. Com o tessel combinando. E você pode usar o tessel pra fazer muitas outras coisas. Então, se você gostou, se inscreve, curte, deixa o like. E comenta aí o que você achou do vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí